Isaías, capítulo 26 Naquele dia, o povo de Judá cantará este hino. A nossa cidade é forte. Deus nos protege com altas muralhas. Abram os portões da cidade e deixem entrar o povo que é fiel a Deus e que faz o que é direito. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Ele rebaixou os vaidosos e humilhou a cidade orgulhosa em que moravam. Ele derrubou e arrasou a cidade deles. E agora os pobres e os necessitados pisam as suas ruínas. O caminho das pessoas direitas é fácil. Tu, ó Deus, justo, tornas plano o caminho por onde elas andam. Ó Senhor, nós seguimos o caminho das Tuas reis e em Ti pomos a nossa esperança. O nosso maior desejo é conhecerte e pensar em Ti. Com todo o meu coração, quero estar contigo de noite. Com todo o meu ser, procuro conhecer a Tua vontade. Pois, quando julgas e castigas o mundo, os seus moradores aprendem o que é justiça. Ainda que tenhas compaixão dos maus, mesmo assim, eles não aprendem a fazer o que é certo. Mesmo aqui neste país onde o povo é direito, eles continuam a fazer o que é mal. E não se importam com a grandeza de Deus, o Senhor. Ó Senhor, Tu tens a mão levantada para castigar, mas os Teus inimigos não notam isso. Porém, quando virem o grande amor que tens pelo Teu povo, então ficarão envergonhados. Que o fogo da Tua ira os devore. Ó Senhor, Tu nos fazes prosperar. Tudo o que conseguimos é feito por Ti. Ó Senhor, nosso Deus. Temos sido dominados por outros povos e pelos Seus deuses. Mas confessamos que só Tu és o nosso Deus. Aqueles povos estão mortos, não voltarão a viver. São somente sombras, não ressuscitarão. Pois Tu os castigaste e destruíste e ninguém lembra mais deles. Tu, ó Senhor, fizeste a nossa nação ficar maior. Aumentaste o território do nosso país e isso trouxe glória. Para o Teu nome, castigaste o Teu povo, ó Senhor. Na nossa aflição, oramos a Ti. Como uma mulher que está dando à luz, se torce e grita de dor, assim estávamos nós por causa de Ti. Ó Senhor, nós sofremos dores de parto e nos torcemos, mas não demos nada à luz. Não conseguimos nenhuma vitória para o nosso país, nem fizemos aumentar o número de pessoas na terra. Os mortos do nosso povo voltarão a viver. Os seus corpos ressuscitarão. Os que estão no mundo, nos mortos, acordarão e cantarão de alegria. Como o orvalho que Tu envias da vida à terra, assim, de dentro da terra, os mortos sairão vivos. Meu povo, vão para suas casas e tranquem as portas. Escondam-se por algum tempo, até que passe a ira de Deus. Porque o Senhor Deus virá da sua morada, no céu, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue.